é um fogo e começa aqui ó olha agora nós entramos no meio do fogo, mas olha só Franca 187 olha aí ó ah vai que é muito fruto aqui agora olha agora a fumaça pegou aqui pro meu lado aqui agora olha aqui tem a terceira faixa a cega sufoca gente tem que pôr a máscara aqui porque senão misericórdia ali ó fogo ali tá na pista ali pai olha aí ó misericórdia o fogo tá na pista aqui pai agora e eu fiquei bem no meio misericórdia não vai dar pra empassar não 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 eu tô no meio do fogo não 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 Bateu atrás de mim